A gente vê que no bairro de Piedade, a nossa cidade não tem esse ponto de vista tão maravilhoso assim como a gente costuma ser um senso comum. Falta muita acessibilidade, eu posso começar falando pela nossa estação de trem, por exemplo, que não tem uma escada rolante, então pessoas com deficiência, pessoas que não conseguem ter acesso a subir a escada, elas têm que dar a volta para o outro lado e pegar uma rampa para poder subir, atravessar, precisa de ajuda. O nosso bairro também tem muito pouco incentivo cultural, nós não temos cinemas, nós não temos festivais culturais que sejam abertos ao público, porque é um bairro da Zona Norte, então a gente precisa ter coisas culturais que sejam acessíveis ao nosso público, coisas gratuitas, como a gente vê principalmente em bairros da Zona Sul, geralmente em bairros da Zona Sul a gente encontra coisas mais gratuitas do que por aqui. Então eu acho que falta muita acessibilidade, o nosso transporte público também, principalmente no entorno ali da rua Goiás, demora muito a passar os ônibus, então a gente fica numa situação assim bem complicada. E eu acho que a proposta do PSOL com o Marcelo Freixo é muito importante para o nosso bairro, para a nossa cidade, porque ele traz essa proposta da mobilidade urbana, ele traz essa proposta cultural, então eu acho que esse governo faria muito bem para a nossa cidade, principalmente para o nosso bairro, onde falta tanta coisa, né? E eu escuto muitos moradores falando que, poxa, não tem uma praça, não tem nada, a gente vai a outros lugares, aqui no Meir, né? A gente tem algumas coisas e lá a gente não tem nada, assim. Então eu acho que o PSOL tem muito a contribuir, não só na nossa cidade, como no nosso bairro, de piedade com as propostas de mobilidade, com as propostas culturais, e com as propostas em relação à educação, ao transporte público, e eu acho que é isso. Eu acho que esse governo tem muito a nos ajudar, então, que vocês possam, vocês que são moradores de piedade, moradores da Zona Norte, que vocês possam também refletir muito sobre isso e que isso possa ajudar muito vocês na hora de votar, né? Que possa ajudar a ser uma escolha bem consciente, porque o PSOL, hoje, para a história do nosso bairro e da nossa cidade, é a escolha mais consciente que a gente pode fazer. E é isso. E é isso.